Os policiais da Força Tática da Companhia Independente do Promorá fizeram a apreensão de dois menores de idade que estavam portando uma arma de fogo. Os menores foram conduzidos aqui para a central de flagrantes. A gente vai falar agora com o capitão Silas, o comandante da Companhia do Promorá, para saber de mais informações de como foi essa ocorrência. Comandante, eram dois menores. Eles já são menores conhecidos por infrações naquela região? Exatamente. Esses dois menores já são bastante conhecidos dos policiais da Companhia do Promorá. E como já são conhecidos, mais precisamente naquela área ali, conhecida como Vila Afegão, eles estavam deslocando pela via quando a Força Tática realizou a abordagem. E durante essa abordagem eles foram flagrados portando um revólver calibre 38 com seis munições. Dois indivíduos com as mesmas características desses menores já haviam cometido vários roubos naquela área, nas proximidades. Isso foi um dos motivos, além deles serem já conhecidos nossos, da Força Tática ter realizado essa abordagem. E eles mesmos, em conversa com nossos policiais, informaram que estavam armados para tentar vitimar outro menor em um acerto de contas. No caso, então, eles estavam portando essa arma de fogo à procura de um desafeto. Isso é uma prática comum? Isso seria um território, uma disputa pelo território naquela região? A gente acredita que, além de ser comum na região do Promorá, uma disputa por território, também pelo tráfico de drogas. Porque a gente observa que cada vez mais pessoas com menos idade têm se envolvido no mundo do crime. Então tá aí, mais uma ocorrência de sucesso com os policiais da Força Tática da Companhia Independente do Promorá. Apoio técnico de Carlinhos, imagens de J. Nilmar, Chico Filho, na Rota do Crime.